Aí pessoal, nós já estamos na Praça 7, no pirulito da Praça 7, está aqui o Fora Temer, a juventude está com a gente, movimento social, e nós viemos aqui para dar um recado muito claro ao governo Temer, nós não vamos permitir que o golpe continue no Brasil, o golpe foi dado pelas elites para tirar direito dos trabalhadores, então ele é um golpe hoje, para que a previdência social seja retirada e, portanto, o povo perca a política do Rio, que é também um golpe para retirar direito dos trabalhistas. Esse golpe tem que ser substituído por um processo democrático, e a democracia requer eleições diretas. Hoje, o Temer fez um desserviço ao Brasil, fazendo um decreto para que as forças armadas intervissem no Brasil, isso é muito grave. Portanto, a resposta que está vindo das urnas é essa que nós estamos ouvindo, é o Fora Temer direta já e nenhum direito a menos. E aqui em Minas, eu estou propondo, junto com os deputados, amanhã vou correr uma vacinada da Assembleia Legislativa, levar para o Ministério Público, para o Tribunal de Justiça, para o próprio governador Fernando Pimentel, para que a gente assine um manifesto pela democracia, vindo de Minas Gerais, que aqui é o berço da liberdade, aqui nós tivemos uma inconfidência mineira, então nós temos que levantar de Minas, e nós não vamos aceitar de forma nenhuma qualquer saída autoritária. Isso que esse golpista apresentou em Brasília não é o anseio do povo de Minas, Minas vai se levantar contra qualquer tipo de golpe e gritar bem forte, Fora Temer direta já, sempre na luta pessoal e na rua.